O que muita gente não sabe é que os pulmões dos sapos têm uma capacidade muito menor que a dos humanos de absorver oxigênio. Por isso, cerca de metade da absorção de oxigênio acontece por meio da pele. Se colocarmos sal nas costas do sapo, a dor que o animal vai sentir é semelhante àquela que nós sentimos quando jogamos sal em um ferimento. O sal suga a água, impedindo o animal de respirar. E ele acaba morrendo sufocado. E além de sentir muita dor,